Você tem alguma denúncia que gostaria de ver aqui no Gazeta News? Então mande um vídeo de até um minutinho pra gente no nosso WhatsApp. Hoje a reclamação vem de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Olá, boa tarde. Nosso telespectador Elcio Batista pede a implantação de uma lombada ou um radar eletrônico para evitar acidentes na Vila Lourdes. O Elcio conta que na rua Arthur Montovanelli, o limite de velocidade máxima é de 20 km por hora, mas muitos veículos não respeitam a sinalização. Ele diz que por ali sempre tem acidentes e atropelamentos devido ao desrespeito dos motoristas. A prefeitura de Carapicuíba explicou que fará um levantamento sobre o número de acidentes ali no local e que também irá fazer um estudo técnico para saber a necessidade da colocação de uma lombada ou ainda de outra medida para reduzir a velocidade. Se você também tem um problema perto da sua casa, então grave o vídeo e mande aqui para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. Se tiver qualquer dúvida, você já sabe. O passo a passo está no nosso site. Então, acesse e participe.